Bem-vindo a mais um vídeo do seu canal de notícias o Mineiro News, se inscreva e deixe seu like e ative o sininho para ficar por dentro das notícias. O Luva de Pedreiro participou ao vivo do programa Esporte Espetacular, domingo 27 de março de 2022, na Rede Globo, onde teve café da manhã e também um desafio de pênaltis, no qual foi vencido pelo fenômeno das redes sociais o cara da Luva de Pedreiro. Bem no comecinho do programa, mesmo com uma mesa farta, ir ao Luva de Pedreiro falou que estava cheio e não quis comer. E um tempo depois, os ex-jogadores Petovic e Pedrinho e se juntaram à mesa com ele e os apresentadores. O cara da Luva de Pedreiro falou sobre a sua visita ao Vasco, clube a qual ama de coração, mandou recados para a família e para os amigos e repetiu o seu bordão receba. Já no fim do café, ainda deixou um recado para os telespectadores que estavam assistindo o programa Esporte Espetacular. Você, que está me assistindo, eu sou o cara da Luva de Pedreiro. Nunca desista dos seus sonhos. Nunca desista, disse ele. E um tempo depois, ir ao Luva de Pedreiro retornou para um desafio de penalidades no gramado do Projak. Pedrinho foi o primeiro a cobrar o pênalti. Ele vestiu Luvas de Pedreiro, mas bateu na trave, com a bola indo para fora. Na sequência, foi a vez de Petovic. Também com uma Luva de Pedreiro, o Sérvio bateu no meio do gol e viu o goleiro fazer a defesa. Depois, o Luva de Pedreiro cobrou rasteiro no canto direito do goleiro e concluiu para vencer o desafio contra os escraques. E aqui foi mais um vídeo do Mineiro News para você, com notícias do fenômeno do momento, o cara da Luva de Pedreiro, e te espero no próximo, até lá.